Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Artejus. E como é que vocês estão? Preparados para o terceiro episódio da Lei nº 10.741, o Estatuto da Pessoa Idosa. E hoje, no terceiro episódio, nós vemos os artigos 37 até o artigo 49. Galera, de começarmos, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá. Capítulo 10 da Habitação. Artigo 37. A pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituto ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Parágrafo 1º. A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, casalar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Parágrafo 2º. Toda instituição dedicada ao atendimento à pessoa idosa fica obrigada a manter a identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Parágrafo 3º. As instituições que abrigarem pessoas idosas são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades delas, bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei. Artigo 38. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte. Inciso 1. Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento às pessoas idosas. Inciso 3. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados à pessoa idosa. Inciso 3. Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para a garantia de acessibilidade à pessoa idosa. Inciso 4. Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos da aposentadoria e pensão. Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento a pessoas idosas devem situar-se, preferencialmente, no pavimento térreo. Capítulo 10 do Transporte. Artigo 39. Aos maiores de 35 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Parágrafo 2º. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos para as pessoas idosas, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para pessoas idosas. Parágrafo 3º. No caso de pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica, inciso 1, a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, inciso 2, desconto de 50% no mínimo no valor das passagens, para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos 1 e 2. Artigo 41. É assegurada a reserva para as pessoas idosas nos termos da lei local de 5% das vagas dos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade à pessoa idosa. Artigo 42. São asseguradas a prioridade e a segurança da pessoa idosa nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo. Título 3 das medidas de proteção. Capítulo 1 das exposições gerais. Artigo 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Inciso 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Inciso 2. Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. Inciso 3. Em razão de sua condição pessoal. Capítulo 2 das medidas específicas de proteção. Artigo 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Artigo 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. Encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade. Inciso 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Inciso 3. Requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Inciso 4. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, a própria pessoa idosa ou a pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Inciso 5. Abrigo em entidade. Inciso 6. Abrigo temporário. Título 4 da política de atendimento ao idoso. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Artigo 47. São linhas de ação da política de atendimento. Inciso 1. Políticas sociais básicas previstas na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Inciso 2. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem. Inciso 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Inciso 4. Serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonadas em hospitais e instituições de longa permanência. Inciso 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas. Inciso 6. Mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa. Capítulo 2. Das entidades de atendimento ao idoso. Artigo 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional da Pessoa Idosa, conforme a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus programas perante o órgão competente da Vigilância Sanitária e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, perante o Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Inciso 2. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta lei. Inciso 3. Estar regularmente constituída. Inciso 4. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Artigo 49. As entidades que desenvolvam o programa de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios. Inciso 1. Preservação dos vínculos familiares. Inciso 2. Atendimento personalizado em pequenos grupos. Inciso 3. Manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Inciso 4. Participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. Inciso 5. Observança dos direitos e garantias das pessoas idosas. Inciso 6. Preservação da identidade da pessoa idosa e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento à pessoa idosa responderá civil e criminalmente pelos atos que praticaram em detrimento de pessoa idosa, sem prejuízo das sanções administrativas. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio da Lei nº 10.741, que trata sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, atualizado com a Lei nº 14.423. Galera, se vocês curtiram esse episódio, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima. Bons estudos. Tchau!